Estou aqui na casa de um cliente, fazendo mais uma instalação. Ficando a base da parábola aqui. Checando se a base está no nível. É isso aí. Então vamos lá, mãos a obra. Mãos a obra. O tempo não para. Me dá a chave. Essa chave 11 aí? A catraca, melhor a catraca. Não precisa gravar. Tudo, não está aqui. Você pode cortar isso aqui. Então vamos lá. Ficando a catraca.